Uma menina, aluna nossa aqui, ela tá no quarto ano, quarto ano B, o nome dela é Laura, o apelido é Laurinha, e ela tem os vídeos, ela fica o tempo todo, o pai até filma ela, assim, jogando, e o negócio dela é só futebol, futebol. E ela só tem oito anos de idade, ela tá no quarto ano e ela... Legal! Pois é, e ela perguntou assim, olha só que interessante, Érica, você já passou por algum tipo de preconceito por ser mulher e jogar futebol? Bom, vamos lá, Tati, Laurinha, se liga, hein, até hoje eu sofro preconceito, mas em nenhum momento, em nenhum momento eu desanimo, em nenhum momento eu baixo a cabeça, muito pelo contrário, isso só me fortalece. E eu sempre falo, né, pras pessoas que me perguntam, o que que tu faz pra ter o ânimo, né, porque desde, ó, oito aninhos a Laurinha tem, eu tinha sete anos quando eu comecei a jogar futebol na escolinha do Marcelinho Carioca, corintiano, Tati, só pra deixar assim, é. Ai, ai, viu? E aí eu tinha sete aninhos e eu já sofria preconceito quanto a isso, só que vai de você querer absorver o que é bom e o que é ruim pra você nesse momento. Deixa que as pessoas falem, absorva o que for bom pra você. E aí eu sempre falava que eu construí o meu castelo, e sabe como eu construí, Tati? Eu vou falar, Laurinha, se você estiver escutando aí, sabe como eu construí? Galera jogava muita pedrinha no meu caminho, sempre, e eram isso, muitos preconceitos, muitos problemas, muitas dificuldades pra jogar futebol e seguir essa carreira. Mas eu não pegava a pedrinha e jogava pro lado, eu não passava por cima dela, muito pelo contrário, eu pegava essas pedrinhas e ia formando o meu castelo. E hoje, de pouquinho em pouquinho, eu tô construindo isso, eu tô construindo minha vida, eu tô construindo o objetivo que eu quero chegar, onde eu almejo. Isso é importante. Então, que cada pessoa saiba, de alguma forma, como passar por cima de tudo isso e não ligar, não ligar. Preconceitos vão vir, situações difíceis vão acontecer, mas se a Laurinha quiser realmente jogar futebol, eu comecei com sete e eu tô aqui até hoje batalhando. Então, vai, segue, não só o futebol, mas tudo que a pessoa quiser, ela pode conquistar, se almejar e objetivar o caminho. Inclusive, a pergunta que ela faz, a outra pergunta é que com quantos anos você começou a ter interesse por futebol? Porque se ela tem oito, ela quer saber, já que você começou com sete, já tá respondida aí, né? Tá vendo? Eu já jogava, como todas as meninas na minha época, hoje é um pouquinho mais diferente. Hoje, muitas meninas da idade da Laurinha, elas já têm um time, já têm um clube, já têm uma escolinha. Eu não, jogava na rua. Então, com sete anos de idade, desde pequenininha, eu tenho um único irmão homem, né? E hoje, a gente sabe, único irmão homem de sangue. Mas eu tenho a Gil, que é uma de umas jogadoras na época também, que teve que fazer uma cirurgia do coração e acabou. Ela era da Bahia e minha mãe acabou adotando ela pra ficar aqui. Ela morou com a gente por quase 15 anos aí e ela também passou por várias dificuldades, né? Porque da Bahia e ninguém queria deixá-la jogar e tudo mais, enfim. Então, hoje, eu sei a dificuldade de tudo isso, de todas essas meninas, mas eu vejo que elas têm um pouco mais de condição do que eu tinha antes, de seguir, de estar numa escolinha de futebol. Mas eu comecei com os meninos. Até meus 14 anos, eu jogava bola na rua com os meninos. E hoje, a gente vê a Laurinha aí, o pai dela podendo filmar. Meu pai não tinha nem câmera pra filmar nada. E vamos jogar, e não tá nem aí. E vai com os meninos mesmo. Então, desde pequenininha, eu sempre gostei. Por ter, acho que, o único irmão homem naquela época, onde ele tava, eu queria estar junto com ele. E acho que começou dessa forma. Legal. Isso é muito importante, sabe, Érica? Porque a Luminoba é uma escola que quebra essas barreiras. Nós saímos da caixinha, sabe? São momentos e ações completamente diferentes do tradicional. Isso, pra gente, é muito importante. E o Heitor, que é o nosso professor de educação física, vem incentivando muito essa galera. Você pode, você consegue. E ele vem trazendo, assim, que não é só os meninos. Outra pergunta. Que vamos pegar já o gancho da pergunta da Laurinha. referente a incentivo. Parece que o futebol só é masculino. Há muito tempo, fica com esse negócio de futebol masculino, masculino, masculino. E você acha que isso vai acabar? Você acha que tá acabando? Tati, aos poucos, a gente vai conquistando o nosso espaço. A gente tem que parar de dizer que existe o futebol no Brasil, mas é o futebol. A gente sabe que quando fala em futebol, a galera só fala futebol masculino. Ah, o mundo do futebol, o país do futebol, masculino. Mas a gente tá quebrando, aos pouquinhos, esse preconceito, essa cultura do brasileiro. Em outros países, nossa, como o futebol feminino é grandioso, né? E tem espaço pra muita gente, tem espaço pra muitas meninas. Por que no nosso país não pode? Então, isso é cultural. Infelizmente, é dessa forma. Enquanto muitas pessoas pensarem desse jeito aqui no nosso país, vai ser difícil. Mas, aos pouquinhos, a gente tá quebrando isso. E pode ter certeza que a nova geração dessas naniquinhas aí, que eu brinco, né? Das nossas pitulinhas que estão chegando, elas já vão conquistar uma outra visão do futebol feminino. Mas que a gente ainda tá batalhando pra isso, nós estamos sim. Mas já evoluiu bastante, pode ter certeza disso. Legal. Érica, nós temos um pai aqui, o Alexandre. Ele é pai da Stephanie, do sétimo ano, que também é jogadora. Você vê que estão todas jovens aí. E ele pergunta pra você, o que você aconselharia pra filha dele realizar o sonho de ser uma jogadora profissional? Qual o caminho, quais os caminhos pra trilhar, pra realizar esse sonho de ser uma jogadora profissional? Primeiro que, independente do que aconteça, se é isso realmente que ela quer, começa por ela. Eu quero, pai. Eu quero ser jogadora de futebol. Eu quero esse caminho. Ela vai trilhar esse caminho. Segundo, a orientação familiar é muito importante. A partir do momento que os pais estão juntos, nessa caminhada da pequena, eu acho muito importante. Acho não, eu tenho certeza. Porque isso foi importante na minha vida. Eu comecei com sete anos e minha mãe falava, se você quer ser jogadora, você vai ser. Mas vai depender de você. Sempre. Teve incentivo mesmo, Erika? Sempre. Minha mãe, meu pai, meu irmão, a maioria da galera da minha família ali, meus tios. Tem sempre alguns, a gente sabe muito bem, tem sempre alguém na família que não vai dar certo, que isso é coisa de menino, como sempre, né? E aí, quando dá certo, a galera sempre fala, nossa, eu sempre apostei em você. Tem tudo isso, óbvio que tem. A gente não pode ser hipócrita de falar que foi tudo mil maravilhas. Mas quem eu precisava do meu lado estava, que era minha mãe, meu pai e meu irmão naquele momento ali. Eram as pessoas que moravam comigo e falaram, independente do que aconteça, não se preocupe, eu vou te defender o tempo inteiro e você vai estar blindada, você vai fazer o que você quer. Siga seu caminho que a gente vai estar conduzindo você. E sempre foi assim. Infelizmente, muitas outras meninas até hoje, até o caso da formiga, né? Que, nossa, todo mundo conhece a formiga. A formiga apanhava demais porque estava jogando com os meninos. Ela ia sair escondida com o próprio irmão e, quando voltava em casa, apanhava de novo porque estava jogando futebol. Hoje, olha quem é a formiga. Então, a gente sabe, né? Continue, continue. E os pais têm muito a ver com isso. Tem uma porcentagem gigantesca na vida dessa criança, na vida do seu filho. Porque muitos outros... Hoje, é engraçado, Tati, porque quando a gente está jogando na própria fazendinha, nela no Corinthians, quando a gente termina o jogo, o futebol feminino, a gente sai do vestiário e tem muita gente esperando a gente ali. E a gente atende essas pessoas, né? A gente consegue atender todo mundo. Infelizmente, claro, o masculino é uma coisa grandiosa. Não consegue atender, né? Chega no vestiário, vai embora, acabou. Não fala com o torcedor. A gente consegue fazer isso. E eu tenho um público gigantesco em relação ao futebol feminino das pequenas. Eu sempre tenho muito carinho por elas, porque eu sei como eu comecei, eu sei como elas estão começando. Então, quando elas chegam, eu falo, Érica, até os próprios pais, Tati, falam assim, Érica, eu não quero deixar minha filha passar por toda essa situação. Por que tem preconceito? Por que tem isso? Eles falam para mim, na hora, depois de um jogo. Eu falo, não fale isso, não. Então, veja, todas essas meninas que estão aqui jogando, vocês hoje estão vindo até aqui. Você está trazendo a sua filha para nos ver jogar. Eu já quis muito isso. E eu não tive essa possibilidade. Hoje vocês têm. Então, apoie. Deixe até o final. Se não é isso que ela quer, ok. Vai chegar um momento que ela vai falar, Pai, eu não quero mais jogar futebol, ok. Eu quero fazer dança, ok. Eu quero fazer judô, ok. Tudo bem. Mas apoie, independente do esporte. E o futebol feminino precisa muito disso. Então, muitos dos pais ainda falam, Érica, eu não quero, não vou deixar. E a menina joga demais, muitas delas. Eu falo, gente, ela joga muito. Deixa ela seguir. Não, Érica, não dá. Ela tem que estudar, ela tem que... Eu falei, eu sempre estudei. Você não precisa parar de estudar ou parar a sua vida para jogar futebol. Então, eles ainda têm essa dificuldade. Os pais, os avós, ainda têm muita dificuldade de entender isso. Mas é importante, sim, que se ela quer realmente, ela consegue estudar. Óbvio, ela consegue fazer qualquer curso que ela quiser. Ela consegue juntar tudo que ela quiser e jogar futebol. Então, isso não é algo de outro planeta, não. Por favor, gente, vamos começar a abrir a mente em relação a isso e apoiar os seus filhos, porque é o mais importante. Então, se a... Como é que é o nome dela? Stephanie? Stephanie. Stephanie. Ela quer isso, Stephanie. A Stephanie, ela... Continua, Stephanie. E pede para o pai, para a mãe. Pai, me leva. A mãe, me leva. Nada vai vir fácil, como nunca veio para mim. Eu comia dentro do ônibus para... Saia da escola direto, comia dentro do ônibus. Não tinha dinheiro. Passava por baixo da catraca, mas ia treinar. Voltava tarde da noite. Estudava para ir de novo de manhã para a escola e fazer todo o percurso. Pegava dois, três ônibus para ir, dois, três ônibus para voltar. E eu vou seguindo. Não tinha dinheiro, não. Não tinha nada disso. Minha família... A gente é de classe simples, né? Que a gente fala ali. Não é pobre, porque pobre é o diabo. Mas a gente sempre fala isso de classe humilde. E a gente sempre correu atrás. Então, não tinha nada que me fizesse desistir do futebol, não, Tati. Pode ter certeza disso, que eu fui até o final. E se não tinha dinheiro, eu ia para a escola e vendia as balinhas que minha mãe fazia para vender na escola, os bolos, os doces. E hoje eu estou aí. Não cheguei onde eu quero mais. Sensacional. História linda, lindíssima. Aliás, você é a cara da Luminó, Vá, Érica. Você é a cara da Luminó, Vá. Quando vocês vão me chamar para ir nessa escola? Opa! Nossa, está todo mundo ouvindo isso? Fala para o Heitor. Fala para o Heitor que eu vou lá. Já está marcado. Nós temos data e hora já. Aguarde. Deixa tudo isso passar, que você vai vir sim. Fazer uma bagunça. Nossa, total. Amei a ideia. Já está aí. Nosso diretor, Rafael Bragagnoli, está aí nos bastidores. Rafa, vamos aí, hein? Já intimidade já, Tati. O Rafa é atleta também, viu? Ele é um dos maiores incentivadores aqui de esporte na nossa escola. É sensacional. Eu acho que ele já anotou aqui, já está anotado, já não tem jeito mais. Você vai ter que vir, tá? E está gravado. Show! Está gravado. Show! Só para finalizar com a Stephanie, ela está aqui dizendo que... Como que ela faz para conseguir uma camiseta autografada? Levar a camiseta e levar um autógrafo da Érica aí. Como é que faz? Bom, isso é super simples. É só ir para o jogo. Porém, nesse momento... Nesse momento... Está difícil. É. A galera ainda não foi liberada, né? A torcida não foi liberada para assistir os jogos. Mas assim que voltar... Estou lá no Corinthians. No dia do jogo é só comparecer. Eu vou estar lá esperando a galera. Vou autografar. A gente vai conversar e tirar foto e tudo mais. Ah, mas é melhor. Eu vou até falar de exclusividade. Viu, Stephanie? Você, Stephanie... Como ela já disse que vai vir aqui pessoalmente na Lumi Nova Interlates, então não tem problema. Vai ser autógrafo aqui para todos. Vai ser uma chuva de autógrafo. Legal. Olha, eu tenho mais uma pergunta para você. Olha, as meninas, elas estão, assim, super... Você é um grande exemplo. Um grande incentivo. E cada vez mais jovem as meninas, né? A Sofia, do sexto ano B, ela pergunta... Érica, como está sendo a experiência de defender a camisa do Corinthians? Deve ser corintiana também, viu, Sofia? Deve ser, certeza. Sofia, já vou mandar um beijinho para você. Porque sabe que eu sou corintiana. Então, que gostoso. Que gostoso. Eu estou com 33 anos hoje. E era o meu sonho. Era o meu sonho, realmente. Quando eu entrei no Corinthians, eu falei isso. E eu realizei também o sonho do meu pai. Meu pai é corintiano, mais roxo que eu ainda. Vou até contar uma história para vocês, Tati. Depois eu volto aí com a Sofia. Quando eu cheguei das Olimpíadas em 2008, no aeroporto, eu estava jogando pelo Santos. E aí eu tive que colocar a camisa do Santos, né? Para descer do avião, enfim. Todo mundo, câmera ali, televisão e tudo mais. E aí eu estava jogando no Santos. Ou seja, eu sou corintiana, ok, tudo bem. Mas eu estava jogando no Santos. Eu estava com a camisa do Santos. E aí vem meu pai para me recepcionar junto com a minha mãe. E aí minha mãe está na bandeira do Brasil, ok. Está tudo tranquilo. E vem meu pai com a camisa do Corinthians, Tati. Me quebrando com a camisa do Corinthians. Meu Deus do céu. E aí todo mundo, mas como assim? Tu é santista? Eu falei, mas calma aí. Aí meu pai, não importa. Ela é santista. Ou ela está jogando no Santos, mas ela é corintiana. E eu também sou corintiana. Então eu tenho que honrar. E meu, acabou comigo naquele dia. Todo mundo, Erika, pelo amor de Deus. Segura a camisa do seu pai aí. Fala que ele é santista. Eu falei, nada. Deixa ele. Então, para você ver. Hoje, eu acho que tem três anos. Vai completar o terceiro ano agora. Que eu estou no Corinthians. E estou muito, muito, muito feliz por isso. Porque foi a realização do sonho do meu pai. Ele gostaria muito que eu jogasse pelo Corinthians. E da minha parte também. Porque eu sempre fui corintiana. Sempre passei na frente do estádio. Nunca tive, quando era pequena, a oportunidade de entrar. Nunca assisti o jogo do masculino. Era só pela TV. Eu nunca fui presencialmente assim. Junto com meu pai, nada. E eu tive a oportunidade de fazer o contrário. Assim que eu comecei a jogar, eu tive a oportunidade de levar meu pai para assistir o jogo do masculino. E junto comigo. Então, eu fiquei super feliz por isso. Então, não tem nem o que falar. Sou maloqueira. Sou da Zona Leste. Sou corintiana. E é isso. Olha, a semana passada, eu entrevistei a Fátima Souza, a repórter da Rede Record. Fantástica. Corintiana. Corintiana. Gente, eu preciso trazer... Cadê o Santos nessa live aí? Mas, olha. Vocês viram aí, viu, gente? Está registrado. Vai, Corinto. E ela foi jogadora do... Vai, Corinto. Ela foi jogadora do Santos também. Então, tá. Mas vai, Corintias. Vai, Corintias. A Sofia, com certeza, deve ser corintiana. Sofia, um grande abraço aí para vocês. Se estou no B amanhã, eles vão estar aí comentando o que a Érica falou. Mas eu acho que foi muito legal o que você está falando aí, porque de quebrar protocolos. A mulher em si tem uma série de preconceitos, sofre uma série de preconceitos. A menina, o padrão de beleza, quem não tem o padrão também sofre preconceitos. Então, assim, ser mulher já é uma luta diária contra preconceitos. E tanto que a maioria das perguntas são de meninas aqui. Eu estou, assim, impressionada por conta da curiosidade das meninas, né? E, assim, o que mais veio aqui para mim foi como é que você conseguiu vencer tudo isso, todos os obstáculos. Você disse, a família, encarar isso como força. Mas tem uma pergunta aqui de uma aluna, o nome dela é Yasmin, e ela diz. Yasmin, do segundo ano, ela fala. Você teve momentos em que quis parar? Quis desistir? Tive. É a Yasmin, né? Isso. É legal essa pergunta, porque é aquilo, não é fácil para ninguém. Nada vai vir fácil. Tati, tu deixou uma situação agora que é bem isso. A mulher sofre preconceito. E a gente não está se vitimizando aqui, ai, porque nós somos mulheres. Não, muito pelo contrário, chega disso. Eu acredito que, se você tem competência para hoje estar entrevistando quem quer que seja, e tem um homem, da mesma forma, coloca os dois e veja realmente quem tem a competência para estar aí e ponto. Não é porque uma mulher, não é porque é um homem. Então, a competência, para mim, isso daí é fundamental em um cargo, né? Não precisa ser a mulher ou o homem. Mas, infelizmente, a gente fala de uma cultura no nosso país que ainda deixa a desejar bastante. Mas, eu tive, sim, eu tive um momento que eu jogava futsal, salão, e eu fazia capoeira também. Então, eu caía muito na capoeira, eu batia muito o pé no chão, aquilo tudo, porque eu gostava de todos os tipos de esporte. Eu gostava de fazer bicicleta, aquelas bicicletas que tem rotor de fazer manobra, era patins, era andar de skate. Sempre gostei de tudo isso, de correr. Enfim, eu sempre gostei do esporte, eu nunca parava. Mas, eu sabia que o que eu mais queria era o futebol e eu ia até o final. E eu comecei a sentir muita dor no meu pé por conta da capoeira, né? O pé o tempo inteiro descalço, e saía aquelas bolhas e tudo. E chegou uma época que eu falei, mãe, eu tenho muita dor, eu não consigo jogar direito. E eu pensei em desistir, sim. Mas, ao mesmo tempo, minha mãe falava, eu sei que você não quer desistir, eu sei que está doendo muito, mas eu preciso que você encare isso como um desafio, ela falava. E isso, acho que me motivou, porque vão vir várias dificuldades. Eu nunca pensei em desistir quando eu escutava alguém falando besteira, né? Ah, vai lavar a louça, porque você é isso, porque você é aquilo, porque a mulher tem que estar fazendo comida. Não, isso nem ligava. Entrava aqui, saia por aqui, eu não estava nem ligando. O que a pessoa falava, eu não estava nem ligando. Mas, essas partes das dores no corpo, isso chegou. E eu era pequena ainda, eu tinha 12 anos, né? E eu falei, não, eu não quero mais. E nesse momento, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem disso, eu vou te contar aqui. Ou ela vai, tá? A gente quer ouvir. Eu também era modelo, então eu não gostava, tá? Mas não sei o que a galera via, porque eu era alta, magrela, enfim. Era desse jeito, né? Ou era o que a galera, na época, curtia, era isso. E eu tinha que escolher no dia. Eu ia desfilar e eu tinha que escolher o dia que era o futebol e o desfile. E ficou entre esses dois, no mesmo dia, no mesmo horário. E eu falei, a partir de hoje, essa é a minha escolha. Eu tinha 14 anos. E eu tive que escolher. Se eu não fosse mais naquele dia, no desfile, eu não podia mais entrar. Eu falei, eu não quero mais. E era por uma grife super poderosa, né? Para muitas pessoas eu ia desfilar e eu falei, não, não quero. Eu vou jogar. E a partir dali, foi como eu falei, não, não tem mais nada que me faça mudar de pensamento e aconteça o que acontecer e eu vou seguir no futebol. Mas eu já pensei, sim, em desistir nesse aspecto, por canseira, né? Por cansaço, assim, de dor, de tudo que eu fazia. Mas eu acho que eu segui muito firme ali, mais ainda com os meus pais, nunca deixando eu desistir. Legal, isso é muito importante, né? Você vê que bacana. Uma coisa extremamente feminina e outra coisa que tira como extremamente masculina, né? Exato. Entre o futebol e a passarela. Você já teve piadinha? Já escutou a piadinha? Ah, você é tão linda e você fica aí com cara de menino. Você, não é melhor você soltar o cabelo, passar uma maquiagem e ficar mais feminina? Porque você está tão menina homem. Já ouviu isso? Daí para o pior. Isso daí era elogio. Estava tudo bem. Dos próprios até familiares, né? Que não tinha uma cultura tão assim, né? Que sabia que futebol era para homem, que eu ia me machucar. A galera um pouco mais antiga, né? Que a gente fala, que pensava nisso. Mas, por muito tempo eu escutei isso, assim, e sempre que tem algumas pessoas, porque, por incrível que pareça, Tati, nem todo mundo ainda sabe que existe futebol feminino. Então, às vezes, eu estou no mercado e eu saio direto do treino, eu tenho que comprar as coisas rapidinho e eu falo, ah, vou do jeito que eu estou e eu estou com a roupa do treino, né? E está escrito futebol feminino, alguma coisa assim. Aí me perguntam, e sempre algumas mulheres, assim, falam, você é atleta? Eu falei, sou. Aí você faz o quê? Eu falo, jogo futebol. Mas, futebol, futebol de homem? Aquele de chutar, assim, futebol de homem mesmo? Eu falo, não, não, futebol de mulher. É a mesma coisa do futebol de homem, mas é de mulher também. Ah, desculpa, eu não sabia que existia. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu falo, vai passar tal dia, tal horário, e a pessoa começa a seguir, a pessoa começa a entender o que é. E eu levo numa boa isso, né? Se você fosse ficar chateada com tudo isso, meu Deus. Não vai. Não dá, não dá. Mas eu já escutei muito disso, até hoje, né, a gente escuta. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu fico vendo salários, hein, Erika? Salários é uma... Poxa vida, hein? Tem um jogador, o cara começa a jogar aí, o negócio vai nas alturas. E por que que isso ainda acontece? Porque já me perguntaram, tem até uma pergunta de uma aluna, para querer saber se você tem outro emprego. Outro emprego. Porque a criança já pensa, nossa, será que ela consegue viver do futebol? Você consegue viver do futebol? Apesar que agora você está jogando no Corinthians, né? O pessoal tem dinheiro no Corinthians, que a gente sabe. Mas tudo bem. Mas dá para viver do... Uma menina que está começando aí... Tem condições de viver do futebol? Porque eu sei que os meninos conseguem, né? Eles viram aí uma estrela e aí começam a ganhar milhões. Eu acho isso, assim, uma aberração. Exato, Tati. A gente briga hoje por isso, né? Por igualdade. Mas, infelizmente, ainda está longe. A CBF hoje, eu falo pela parte da seleção, né? Que está começando a equilibrar tudo isso. Mas eu, particularmente, eu consigo hoje viver, sim, do futebol. Eu me mantenho. Eu tenho minha vida. Eu não preciso de um segundo emprego. Muito pelo contrário. E eu falo hoje com muito orgulho. Eu sou carteira assinada, né? Então, poucas pessoas... Eu tive os últimos dois anos agora de carteira assinada. Mas nunca tivemos carteira assinada. Então, isso também é uma conquista do futebol feminino. Mas ainda ali no Corinthians, né? A gente tem uma diretora que chama Cris Gambayé. E, meu, ela corre atrás muito disso, do futebol feminino. Ela briga demais por tudo isso. Então, a gente fica feliz. Hoje, sim, eu me mantenho do futebol feminino. Mas muitas meninas, não. Infelizmente, não. E muitas outras trabalham, sim. Quem hoje se encontra na seleção, porque não é algo fixo, né? Cada vez é uma convocada e você tem oportunidade. E você tem que agarrar isso tudo. Óbvio que o seu currículo sobe a partir do momento que você está em uma seleção brasileira. Mas, mesmo assim, há uma diferença enorme, enorme. Do masculino para o feminino, em relação à parte financeira. Eu não tenho que reclamar no Corinthians. Não tenho que reclamar nada disso. Nem da parte de estrutura que o Corinthians nos fornece. Mas, mais uma vez, infelizmente, não são todos os clubes. E eles estão brigando por isso, né? A gente também, no Corinthians, tenta ajudar outras equipes, outros clubes com informações, com crescimento, com cursos, com diálogos, palestras, para que a gente não fique só mas está tudo bem, é o futebol feminino, vai ser sempre assim. Não, não vai ser sempre assim. A gente precisa modificar tudo isso e seguir crescendo. Então, infelizmente, muitas outras, sim, precisam trabalhar. Mas, hoje, eu me encontro em uma situação um pouco melhor. Não cheguei onde eu quero. E não sei se vai dar para chegar também com a idade, 33 anos ali. Estou ficando veinha já, mas estou, aos pouquinhos, fazendo meu pezinho de mim. Não, mas é... É assim, é revoltante. É revoltante esse tipo de situação aí. Mas, fica a dica, viu, pessoal da CBF? CBF, né? Fica a dica. Exato. Faça o favor, viu? Vamos começar a olhar o futebol feminino, porque nós temos talentos e não são poucos, não. É, estão olhando bastante, graças a Deus que começaram. Olha, tem uma pergunta aqui do Pedro Jonas, ele é do sétimo ano B, e ele queria saber como é que é os bastidores de uma Olimpíada. Como é que é aquela emoção? Como é que a gente consegue? Como é que é isso? Descreva para a gente, que até eu quero saber. Pedro, sensacional sua pergunta também, porque eu participei de três Olimpíadas, né? Eu tenho até, não sei se dá para ver aqui, eu tenho tatuado aqui as três. Olha que legal. Não dá para ver muito. Dá, deu para ver. Marcante na minha vida. Então, foi de Beijing, de Londres e do Rio, né? E, meu Deus, imagina, você no meio de uma sala enorme, ou melhor, de um refeitório enorme, onde estão todos os melhores atletas do mundo, não é do Brasil, é do mundo. E você olhar aqui e ver o Cielo, você olhar aqui e ver as meninas do vôlei, do futebol, do nado sincronizado, da ginástica, de tudo, de todos os lugares do mundo. Os melhores atletas estão ali. E, ao mesmo tempo, nós estávamos, né? Eu me coloquei nesses três anos aí. Então, eu estava naquele momento e, sabe quando você olha e fala, caramba, mas eu também estou entre esses melhores do meu país ou melhores do mundo. Mas você não se coloca nessa situação, porque não sei te explicar. É um sentimento muito diferente, Tati, mas é muito gostoso. Você quer realmente te etar e eles também te etam você. Então, você fica com aquilo, meu Deus, que engraçado, que legal. Eu pensei que era só eu que era fã, mas não, eles também assistem futebol e eles veem e eles querem tirar foto, eles querem perguntar e torcem pela gente. Então, você tem noção disso tudo? Dos melhores do mundo passarem na sua frente aqui, de todas as modalidades e você ter a oportunidade de estar ali com eles e viver aquele momento de registrar tudo daquilo é importante. E aí, sim, quando chega no momento que você precisa competir, você se fecha, você foca e fala, agora é aqui. São dentro das quatro linhas e é esse o meu momento. Mas, óbvio, que você tem que aproveitar, sim, quando você está na arena olímpica ali, que você conhece outras pessoas, outros atletas, da comissão, enfim, de outros países. Isso é importante para você. Você vai levar isso para o resto da sua vida. Então, é muito gostoso. E a galera sempre pergunta, ai, Erika, mas o que tem lá para comer? Gente, tem de tudo. É um galpão enorme, tem de todos os países. Então, tem tudo. Do McDonald's até a comida japonesa. Tudo que você imagina, tudo que você imagina. Então, você pode escolher também. Claro que a gente tem sempre um cardápio por conta de nutricionista e tudo mais. Mas é engraçado, porque eu via os caras do levantamento de peso, até o próprio Fernando, que está sempre dando entrevista aí, comendo Big Mac, porque ele precisava comer isso. E eu falava, meu Deus do céu, olha que engraçado, né? Cada vida, cada... Você passa ali, você vê alguns comendo completamente diferente. Você fala, nossa, mas como é que é atleta comendo aquilo? Mas eles precisam. Então, é legal isso também. É algo que as pessoas sempre me perguntavam. Mas é muito gostoso. Pedro, super fera pergunta, porque é muito gostoso mesmo. Legal. Érica, a Jéssica. Jéssica Campos é a nossa coordenadora DM aqui na Luminove Interlagos. E ela pergunta se você sentiu muita diferença quando você foi para o futebol fora do Brasil. Teve muita diferença? Teve mais valorização? Teve menos? Mais preconceito? O que você nos fala aí sobre esse futebol internacional? Legal. Jéssica, é legal essa pergunta também, porque todo mundo fala assim, Ah, Érica, fora do país, é melhor em tudo no futebol feminino? Não, não é bem assim. Nós sabemos que os países sul-americanos têm muita dificuldade de cultura, muita dificuldade financeira e tudo mais. Nós sabemos isso. Eu joguei na França, joguei nos Estados Unidos e é muito diferente. Porém, tem tudo aquilo. Existem os clubes que têm a dificuldade também, mas a cultura em si é melhor. Os Estados Unidos, você desde pequenininha, quando eu fui, eu me emocionei demais, porque eu fui em um jogo e quando eu vi antes do jogo, eu cheguei duas horas antes do jogo e eu olho assim, tinha mais de 30 equipes de futebol feminino, de meninas até nove anos de idade. Imagina, mais de 30 equipes nos camps, nas brincadeiras e todo mundo com a sua mochilinha, cada uma com a sua mochilinha, sua bolinha, seu potinho de água. Que lindo! E eu tinha que catar aqui no Brasil três, quatro, numa rua, na outra e tentar formar uma equipe. E ali, até nove anos, muitas meninas querendo participar. Por quê? Isso é desde pequena. Isso é cultural. Os Estados Unidos, ele proporciona isso nas escolas. Então, isso é fundamental. Eu não sei se travou, Tati, você está me escutando? Estou te ouvindo, sim, estou te ouvindo. Ah, para mim tinha parado aqui. Você está me ouvindo também. Agora eu estou, é que está parada. Estou tranquila. E é isso, então, fora do país, dependendo dos países, sim, a cultura é diferente e a valorização é bem melhor. E eu tive uma observação em relação ao Brasil e à França e aos Estados Unidos também. Os Estados Unidos explodem em relação ao futebol feminino. Começa desde cedo nas escolas. Isso é fundamental. É muito importante. E na França existem também os lugares que têm maior dificuldade, mas eles proporcionam muito o futebol feminino. Então, já é algo grandioso. Ninguém fica, mas é o futebol feminino, não quero não. Legal, eles não têm tantas condições, mas eles fazem crescer. Então, isso é importante. Porque aqui no Brasil, nas escolas que eu comecei, com 7, com 11, vai subindo e vai mudando de escola, eu que levei o futebol feminino. Na educação física era, as meninas vão jogar vôlei, handball e queima, e os meninos vão jogar basquete e futebol. Eu falei, opa, nada disso. Eu falei, eu vou jogar o que eu quiser. Mas como assim, eu falei, eu não estou desrespeitando ninguém. Eu só sei que eu tenho esse direito. E eu sempre fui orientada pelos meus pais dessa forma. Você pratica o que você achar melhor na educação física. Óbvio que se o professor falar, vai todo mundo fazer isso, é isso. Mas separar não permita isso. Você tem o direito de jogar futebol, de jogar vôlei, de fazer o que quiser com todo mundo. E as meninas também, junto contigo. Então, eu fui impondo isso de uma maneira que não me interpretasse mal, mas que, de alguma forma, eu conseguisse explicar para eles que eu tinha, sim, a condição, e não só a mim, mas todas as outras meninas, de fazer qualquer tipo de esporte na educação física. E isso eu fui crescendo, a gente foi crescendo na escola. E eu fui para outra escola e fiz a mesma coisa na outra escola. E as meninas não podiam jogar, não podiam. Eu falei, que isso? Duvido. Quando eu estiver aqui, eu vou jogar, eu quero ver me tirar. E a diretora não podia fazer nada em relação a isso. E está certo. Os professores, alguns ainda ficavam assim, outros falavam, não, que legal, o que você quer? Mas tome cuidado com isso, com aquilo. E eles viram. E, até hoje, muitos eu tenho contato e eles falam, que legal, Érica, porque você implantou realmente algo que a gente sabe que é cultural e, infelizmente, alguns professores ainda têm essa mentalidade. Infelizmente. É, menos na LumiNova Interlacos, porque o Heitorzinho, o Heitorzinho, que é o nosso professor de educação física, vou dar até uma palhinha que ele vai entrar com a gente aqui, porque é um grande incentivador, é uma das nossas aquisições profissionais. Contrato de padrão FIFA, né? Infelizmente, a gente tem esse negócio aqui na LumiNova, viu? Eu imagino, mas não fala muito, não, Tati, senão ele vai, ó... Ah, não, não, mas ele merece, ele merece. O Heitorzinho mora no coração dos alunos aí. E, assim, é incentivo, e mesmo nas aulas online, viu, Érica? Que é mais difícil. E ele está ali puxando, puxando, ele fez um barulho para essa nossa live, e incentivou tantos meninas tão jovens, porque se sentiram assim, nossa, eu também posso. Ó, eu tenho uma pergunta aqui, é da Sabrina, que elas estão pedindo até beijo, para você mandar beijo para elas. Sabrina, Celine e Gabi. São três alunos da professora Cíntia, e elas estão acompanhando aí com a gente. Um beijo, meninas. Sabrina, Celine e Gabi. Beijinho, 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 beijinho. É isso, meninas. E elas querem saber como é que está a sua expectativa para as Olimpíadas. O que você está, meu Deus, no meio dessa loucura que nós estamos, como é que está esse preparo? Nossa, meninas, vou te falar, viu? Não está fácil, não. Não está fácil porque a gente até comentou aqui antes, brincando, ninguém quer fazer um amistoso contra o Brasil, né? Por tudo isso que está acontecendo aqui, e por isso também a gente acaba perdendo um pouco de não estar competindo com seleções que a gente vai encontrar ali nas Olimpíadas. O elenco não está ainda montado, então eu não sei se eu vou, se eu não vou, mas é aquilo. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando de noite para isso e graças a Deus que estou em um grande elenco também, que é no Corinthians, que eu tenho a oportunidade de mostrar o meu trabalho e estar servindo à seleção brasileira. E é isso, né? Chegar numa seleção brasileira pode até ser fácil, Tati, de verdade, mas permanecer é muito difícil. E eu venho de pouquinho em pouquinho desde 2004. Então eu estou velhinha, né, Tati? Meu Deus do céu, eu estou velhinha. Não tem nada, imagina. Imagina. De pouquinho. Não, não tem nada de velho, não. E você vai porque a gente precisa. E vamos torcer para isso. Vai porque tem, já pensou que chique? A gente quer mandar um... Olha que maravilha, Luminol Vinterlagos, junto com a Érica nas Olimpíadas. A gente quer e você vai. Que legal. Sim. E elas mandaram aí. Eu trabalho bastante para isso, bastante. Ai, eu não tenho dúvida do seu potencial. Você é uma inspiração para todos. Obrigada. Muito linda a sua história. A gente pensa assim, ai, mas nós não contribuímos nada. Contribui, sim. Tudo isso que você falou aqui, nesse tempo que a gente está conversando, você pode ter certeza que você mudou a vida de muita gente. De muita gente. De pais que poderiam pensar, olha, eu não vou deixar a minha filha jogar bola. Ai, ela vai ter que estudar. Ele ouviu aqui de você que esse não é o caminho. O caminho é estar do lado do filho, é estar acompanhando, incentivando. Então, assim, a gente pensa que nós não fazemos a diferença, mas fazemos sim. E você fez a diferença em muita meninada aqui da Luminol Vinterlagos. O Heitor trouxe aqui um presente. Você é um presente para a gente. Vai voltar, né? Vai voltar. O diretor já sabe que você vai voltar. Porque o que você fez hoje aqui, mostrando para a gente que é possível, que não é só o masculino, que a menina pode. Érica, olha, pode colocar mais uma estrelinha aí no seu sucesso, porque se sair daqui uma atleta, e vai sair uma atleta, no Luminol Vinterlagos. Com certeza foi porque você fez, deu esse insight e contribuiu muito. E para a gente isso é uma grande honra. Cadê o Heitor? Ele sumiu, não some, aparece, não quer ficar aqui com a gente. Eu estou aqui, eu estou aqui. Opa! Com certeza! Aí, esse é o meu professor de educação física. Eu sou, de certo, a melhor coordenadora na vida dele, não é, Heitor? Não é isso, Heitor? Não dá nem para discordar, né? Então, o Heitor, ele... Com certeza. O Heitor é uma... Como eu falei para você, eu só tenho padrão FIFA aqui. É o creme de la creme. Então, o Heitor, ele é um profissional, assim, fantástico, a gente já se conhece de um tempo. Admiro muito, eu respeito muito esse cara, porque ele veio fazer a diferença num momento tão difícil. Muito difícil para toda a educação. E chegou aqui na Luminolva fazendo a diferença, trazendo você para a gente, que já é a nossa garota Luminolva, Interlagos, a nossa campeã está marcada. Heitor, você viu a parte que ela disse que ela vai voltar e vai vir presencial? Você ouviu essa parte? Eu ouvi, eu já estou até preparando aqui a abertura das Olimpíadas da escola aqui para ela levar a nossa tocha olímpica. Então, com certeza, ela vai estar presente aí. Não, já está... Lógico que topa. Mas já está marcado. Está mais do que convidada, né? Sensacional. Sensacional. Deixa passar essa pandemia, essa fase, a gente vai fazer tudo certinho aí. E você vai estar presente com a gente, com certeza. A garotada aqui da escola estava super ansiosa. A gente agradece muito a sua participação. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Você sabe que eu sou muito seu fã, que eu admiro muito o seu trabalho. Já faz um tempo que a gente se conhece, né? Acompanhei você aí numa trajetória muito legal. Você participou comigo em outros eventos aí também que me ajudou muito. e é muito bom saber que a gente tem essa proximidade dos atletas, né? Está sendo extremamente importante ter esse bate-papo com você, justamente por você ser uma atleta renomada aí e essa diferença que você faz nos campos e fora dos campos, acho que conta bastante aí para todo mundo. Então, o incentivo é muito grande. Então, a gente agradece aqui de coração, o Grupo Luminosa agradece muito mesmo essa participação sua aqui nessa live. Show de bola! Que isso, Heitor! Tati, eu que agradeço. Olha o que a Tati falou. Olha o que o Heitor... O que tu está falando, cara. Que legal, que gostoso escutar isso. Eu talvez só faça o meu trabalho. As pessoas acho que não estão acostumadas a isso. De você ser receptiva, normal. De você ser educada, normal. De você respeitar o próximo. Isso é o normal. E as pessoas, sei lá, se deslumbram com isso. Mas não, era para ser o normal. E não interfere se eu sou jogadora de seleção, se eu sou jogadora do Corinthians, se eu sou sua amiga, se eu sou sua amiga, Heitor. Se agora eu vou ser a amiga da Tati também, que já curti. Ah, já é. Já é. Você, a Liana e a Beyoncé, você já entrou no meu grupo de amigas. As meninas... Que bom que eu estou ali junto. Vou até avisá-las, viu? Que você faz parte do nosso grupo agora. Por favor. Mas eu só tenho que agradecer. Nada impede da gente ter contato. Muito pelo contrário. Não tem que... A galera sempre fala Ah, mas você apareceu na TV. Não sei o quê. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Isso é antigo. Vamos aí, né? Não é isso que eu gosto. É do carinho. É se vocês têm um respeito e um carinho pelo meu trabalho. Por que não agradecer dessa forma? Por que não contribuir dessa forma? Então, obrigada, Tati, pelas palavras. Heitor também, cara. A gente está junto aí nessa. E espero que a gente possa ficar muito tempo. Não, não tenho dúvida. Olha, deixa eu te falar. Nós temos uma... Eu tenho um terceirão aqui no ensino médio. É um terceirão que... Pensa, a escola começou esse ano e o meu terceiro ano médio lotou, porque eles acreditaram na nossa proposta, eles acreditaram em tudo. Então, assim, meu amor eterno para o terceiro ano médio, que esse ano se forma. Já vamos convidar, né, pessoal? Vamos convidar a Erika para a nossa formatura, que vai ser chiquérrima. E eu tenho uma aluna chamada Camille, do terceiro ano. Minha futura advogada aí, que ela diz, Tati, eu vou fazer direito também. Mas ela falou aqui... Ela me mandou uma pergunta e falou assim, Tati, pede para ela deixar uma mensagem para as mulheres. Uma mensagem de incentivo, uma mensagem de que, como nós falamos aqui na Luminóvel, agora eu posso? E essa é a solicitação da Camille do terceiro ano médio. Camille, um beijo para você. Erika, é com você. Show. Camille, primeiro, meu beijo especial também para você. Que seja uma formatura show top, arrebenta, arrasa. Vocês merecem, vocês que estão se formando agora, merecem demais isso. E que seja uma futura advogada, né, Tati? Futebolesca ainda, jogando bola. É, jogando bola. Show. Ainda defendendo a gente, né? Isso aí. Exato. Mas que, independente do que você escolha na sua vida, possa ser uma mulher, possa ser um homem, mas eu estou falando aqui agora como realmente uma mulher que quer transmitir para uma outra mulher, que, independente do que ela escolha, siga o caminho e siga forte. Não deixe que nada atrapalhe, porque muitas barreiras vão ter. Muitas. Em todos os sentidos. Mas não deixe que isso atrapalhe. Não deixe que nada, nada, se realmente você quer aquele objetivo, siga. Não deixe que nada atrapalhe. E que pode ter certeza que 98%, se você quiser, você consegue. Esses 2% aí, é só se você der uma mancada e acontecer alguma coisa, mas o potencial maior está em quem acredita. Então, a pessoa que acredita, ela chega lá. E eu sempre falei, o que eu quero, eu quero. O que eu posso, eu posso realmente. E eu vou além disso. Então, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu vou sempre, esses três, essas três palavrinhas ali, que a gente aprende quando é pequena, mas é bem isso. Muitas coisas acontecem no nosso caminho ali, na nossa trajetória de vida, de esportista, mas se ela quer realmente ser uma futura advogada, não vai ser fácil. Pode ter certeza que não vai ser fácil. Vai ter que se abdicar de tantas coisas que ela gosta, como eu abdiquei de tantas coisas. Enquanto os meus amigos, muitas vezes, estavam tomando cerveja, comendo batata frita, eu estava em casa dormindo, porque no dia seguinte eu sabia que eu tinha um jogo muito importante e não podia curtir. Enquanto eu queria estar com a minha família, 10 horas, um pouquinho a mais ali, mais duas horinhas, falava, não, eu vou dormir um pouco antes e amanhã a gente conversa, porque eu sabia que eu tinha um jogo importante, que eu tinha um treino importante, então eu abdicava disso, eu deixava algumas coisas de lado, mas porque eu sabia que o que eu queria estava para vir e dependia de mim. Então eu tinha que abdicar, sim, de algumas coisas que muitas das pessoas gostam. Mas é isso, eu quero, eu posso e eu consigo. Então, vai que vai. Não deixa ninguém parar você não. Ninguém dizer isso ao contrário, né? Olha, eu confesso que eu ficaria aqui, a gente ia ficar a noite toda. Vamos aqui, bater papinho, vamos conversar. Pois é, tem tanta pergunta aqui, acho que eu vou mandar para você, porque na realidade, vamos, a gente vai ter que remarcar, Heitor? A gente vai ter que remarcar e ela não vai poder negar, porque olha, eu tenho que agradecer muitíssimo, agradecer esse fenômeno que você é, pessoa simpática, linda, que alma linda. Quer ser minha amiga? Você quer ser minha amiga falando isso, Tati? Eu não, eu quero ser sua amiga. Não, eu já te coloquei no meu grupo de amigas. Eu, você, a Fiana e a Shakira. E a Beyoncé. Eu estava pensando se a Beyoncé entra ou não, mas eu estou analisando, a gente vai conversar sobre. Mas você já está aqui no meu coração, você já está no coração da LumiNova, no coração dos nossos alunos. E eu só tenho que agradecer, muito emocionada por receber você. Imagina. Pega aí o nosso abraço e nós voltaremos. Meu diretor manda um abraço para você, Rafael Braganioli, que nos dá a liberdade, beijo, outro abraço. Exatamente, nos dá a liberdade de fazer a diferença na educação e a diferença na LumiNova Interlacos. É um grande empreendedor, uma pessoa que mora no coração de todos nós. Então, Rafa, o nosso esportista também, vai cobrar. Érica, muito obrigado. Muito obrigado, de coração. sensacional. Eu amei. Heitorzinho, você gostou da bola? Eu que agradeço, Tati. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, Heitor. Tati, tu é simpática. Eu acho que foi mais ou menos aí, viu? Acho que foi mais ou menos. Érica, fala mais alto. Fala mais alto que eu sou simpática para o meu diretor ouvir. Fala mais alto. O Rafa, eu não queria falar não, mas, ó, a bicha é simpática. A bicha é simpática. O Heitor me falou, mas eu fiquei com medo. Eu falei, meu, eu vou ter que ser certinha. Será que eu tenho que falar certinho? Não dá, não tem como. A Erika não consegue falar certinho. E você já começou. Eu falei, pronto, é dela. É uma das minhas, então. Vamos embora. Era o que você precisava, né, Erika? Era o que você precisava. Gente. Tati, só para finalizar, eu tenho duas perguntas aqui. Opa! Que eu acho interessante saber também. Erika, por que você largou a carreira de modelo para virar jogadora? Uma pergunta que o pessoal está fazendo bastante na escola. Quero saber o porquê que você largou essa carreira aí. Oi, então é só olhar para a minha cara, minha filha. Você acha que eu tenho cara de modelo? Não vai. Não ia vir vingar, não ia dar certo esse negócio, não. Eu não conseguia ficar séria ali fazendo o que tinha que fazer. Eu queria jogar bola, eu estava cheia de roxo na canela, eu estava com corte na cabeça, eu estava nem ligando. Então, era o que eu queria, era jogar futebol. Era isso. E ponto. E fui até o final. Então, eu desisti de uma coisa que eu não queria realmente, mas que eu levava na vida, porque tinham tantas coisas que eu levava. Eu fazia fôlego. E tinha que fazer aquilo que é feliz, né? É, eu fazia fôlego, eu fazia handball. Eu passei no teste de handball do Corinthians na época. E quem disse que eu fui, eu só fiz o teste e não quis. Eu falei, eu quero jogar futebol, eu quero vôlei, eu não quero handball, eu não quero nada. Então, era isso, eu queria futebol, por isso que eu desisti. Justo. Legal. Uma outra coisa, rapidinho, Tati, eu não vou tomar muito tempo não, porque eu sei que a gente já está passando do horário. Me conta, conta pra gente qual foi a sua maior realização como atleta que você já conquistou, a sua maior realização até hoje, né? Até os dias de hoje. É difícil essa pergunta, não tem uma realização, mas a partir do momento que eu me realizei como atleta mesmo, porque jogar bola, ser jogadora de bola é normal, você pode encontrar qualquer pessoa que joga bola. Eu me considero um atleta, eu me alimento bem, eu durmo bem, eu me abdico do que precisa pra ser atleta, eu vivo disso, eu sou profissional, eu realmente amo o que eu faço, é meu trabalho. E que bom que eu trabalho com isso, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que trabalham com outras coisas e não gostam, eu trabalho com o que eu amo fazer, e isso é primordial na minha vida. Então, a realização maior é isso, é de ter conseguido ser uma atleta, uma atleta profissional. Mas é difícil falar, uma coisa, porque se eu for falar, imagina, minha carreira aí é um pouquinho curtinha, de 33 anos, e que realizações, né, que você almeja chegar numa seleção brasileira, até defender um clube que você se sente num clube de expressão, então tudo é uma realização, jogar com as meninas que eu via na TV e hoje eu jogo, hoje eu tenho amizade, então tudo é realização profissional, tudo, mas eu ainda estou ali em busca de uma medalha de ouro, de uma Olimpíada, se Deus permitir, primeiro tem que ir para as Olimpíadas, depois batalhar para essa medalha de ouro, porque eu tenho a de prata, né? Vai chegar, vai chegar. Eu amo também, a de prata também eu amo, Tati, ninguém gosta de prata, mas quem sabe? Não, imagina, o pessoal tem uma mania de tudo que é primeiro lugar, vai chegar, vai chegar e nós vamos estar ali, nós vamos estar do seu lado, a gente vai estar torcendo para isso. Meu bem, olha, obrigada. Muito, muito obrigada, sensacional. Eu que agradeço. Ó, um beijo enorme. Gente, esse foi mais um Luminóva Interlagos, muitíssimo obrigado, boa noite, e vamos lá, vamos para cima deles. Luminóva, ó, tem até bola exclusiva. Show! Vai pensando, gente, aquele abraço, um abraço, até mais, Erika. Valeu, tchau, 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 Obrigado.